Estamos com a Alexandra Galvão, presidente da CDL, essa mulher assim, guerreira, que luta por Divinópolis, luta pela cidade, é compreendida e às vezes também incompreendida, né Alexandra? Sim. Então nós estamos aqui no Falando Sério, que é um novo quadro aí do Diviníus que a gente vai incrementar cada vez mais, vamos receber sempre algumas personalidades. A gente vai bater um papo na realidade, nós não vamos a uma entrevista, aquela entrevista formatada, formal, não, nós vamos conversar. Então, que bom que você veio. Eu agradeço e parabenizar também por esse espaço, o quanto é importante falar sério sobre Divinópolis. Obrigada pelo convite. Falar sério, mas não precisa ser cisudo, né? Vamos falar sério de assunto, mas bem, de uma forma bem light. Leve. Leve, né? Alexandre, sempre eles falam assim, hoje eu estive em um determinado local, não vou falar qual, né? Já me falaram assim, aí eu falei assim, eu vou receber a Alexandra Galvão hoje lá, já abrindo a primeira, o Falando Sério, né? Abrindo a série do Falando Sério. E aí a pessoa falou assim, você me faz um favor? Eu falei assim, qual? Você faz uma pergunta para ela? Eu falei assim, dependendo da pergunta eu faço, né? Não vou me comprometer ou comprometer ela, eu faço. Eu falei, qual é a pergunta? Você pergunta para ela sim, se ela é candidata. Eu falei assim, ah, é essa a pergunta? Então, não é fácil, né? Porque nós vamos abordar efetivamente isso, né? Mas depois você responde, né? Vamos falar de outras coisas primeiro, para nós já não entrarmos de sola. Vamos falar de outras coisas sérias. É, outras coisas sérias. Vamos lá. E essa também é séria, né? Mas, Alessandra, vamos falar de desenvolvimento, né? O que você está achando do momento atual de desenvolvimento? Vamos falar da cidade, vamos traçar um panorama geral. Mas, obviamente, a gente vive, como dizem alguns, né? Não existe união, não existe Estado. O que existe na realidade é um município. E nós vivemos no município de Divinópolis. E está feia a coisa, né? Eu costumo dizer que eu sou extremamente otimista. Porém, realista também. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Câmara Cascudo. É jornalista, historiador e folclorista do Rio Grande do Norte, né? Onde os nossos filhos moram. Ah, é isso, né? E ele diz o seguinte, o Brasil não tem problemas. Ele tem soluções adiáveis. Nós temos que entender que chegou a hora, não dá para adiar mais soluções. E esse posicionamento, principalmente do setor público, de dizer sim, quando é preciso dizer sim, e também dizer não, quando é preciso dizer não. Esse posicionamento é muito importante para que possamos traçar um planejamento que Divinópolis precisa. Eu sinto e acredito que é uma grande solução para a Divinópolis ter um planejamento que dure, que perdure por vários anos e por várias gestões também. Independente de qual partido que sentar na cadeira do executivo. Eu penso que nós devemos construir um planejamento para a cidade. E esse planejamento, ele deve ser acima de partidos, acima de interesses coletivos, individuais, primando por interesses coletivos. Eu penso que essa é a hora. E penso também que nós precisamos cada vez mais de ter uma articulação com a União. Hoje nós sabemos que os impostos que pagamos, mais de 60% vai para a União, 26% para o Estado e cerca de 11% para o município. Isso realmente dificulta a vida dos municípios. E nós precisamos realmente ter um caminho onde a gente busque esses recursos que a União tem. E que está disponibilizado para os municípios. Nós precisamos fazer esse caminho, fazer esse caminho bem feito. Eu penso que é uma saída, uma solução que não podemos adiar mais. Alessandra, quando você fala isso de recursos que tem na União para o desenvolvimento dos municípios. Alguém, uma vez, estava conversando, a gente conversa com muitas pessoas, né? De que é necessário, não sei se você compartilha dessa ideia, que os municípios precisam ter representatividade, não só dos parlamentares em Brasília, mas representatividade ao nível de... A gente fala essa palavra, muitas pessoas acham essa palavra, assim, até meio negativa, lobby, lobista, né? Que lembra lobista, mas não no sentido negativo, né? Porque são pessoas que fazem diferença, que influenciam, que visitam gabinetes, que visitam, que sabem os meandros de Brasília, assim como os deputados sabem. Que as cidades deveriam ter, de Vinópolis, por exemplo, uma pessoa em Brasília, só direcionada a questões de captação de recursos, não só dos parlamentares, mas recursos, o caminho das pedras em Brasília, nos vários ministérios, e ter uma pessoa fixa lá. O que você acha disso? É, realmente essa palavra, lobby, né? Lobista, ela, de certa forma, ela se tornou pejorativa. Então, vamos mudar a palavra. Nós precisamos de pessoas que constroem e fazem projetos. Projetos, realmente, que vão tramitar pelos canais que existem dentro da União, e que, assim, dentro de todo aquele dever de casa pronto, volte esse recurso para o nosso município. E tem muito recurso geral, tem muito recurso principalmente para a saúde, para a educação, para a cultura também, para o turismo, para a infraestrutura. Então, nós temos que saber captar. Então, eu acredito muito nesse profissional, vamos chamar de profissional de projetos. Esse profissional, talvez, quando você diz uma pessoa, talvez fosse até mais, né? Nas diferentes áreas. A gente vê o governo do Estado também, e a União, fazendo projeto de turismo. Nós precisamos estar encaixados nesse projeto de turismo. Nós precisamos que os deputados que nos representam, que eles voltem as emendas parlamentares para esse plano maior para o município e também para a região. Quando a gente está falando sobre isso, desse representante lá, não vou mudar o nome, porque é um nome meio forte, né? Logo, é lobista, né? Quando a gente fala sobre essa questão de representante, recentemente teve um, digamos assim, um case muito interessante, eu julgo como interessante, que foi a ida da superintendente do Hospital São João de Deus, a Elis Regina, ela esteve fazendo um périco, digamos assim, uma turnê em busca de emendas parlamentares e em três dias que ela esteve lá, ela esteve com alguns deputados federais, ela conseguiu um valor substancial, que tem um valor significativo, de 800 mil reais, com alguns, com três parlamentares, e a promessa do coordenador, do coordenador da bancada mineira, que são, se não me engano, 53 deputados federais e mais três senadores. É aí que está o case de sucesso de você buscar, você buscar recursos, como a gente, às vezes, tem conhecimento, e até a gente nem fala muito sobre isso, mas deveríamos falar, sobre recursos que Divinópolis pede em várias secretarias. Você falou da Elis Regina, o trabalho que ela tem desempenhado no Hospital São João de Deus, realmente é, nós estamos vendo o resultado, né? Saiu de uma situação extremamente difícil, e hoje nós podemos ver o fruto desse trabalho que a gente está desenvolvendo. Uma ótima pessoa para estar aqui no Falando Sério também. É, está no qual o macaco é na lista. E ela, eu vejo uma característica muito interessante, é que ela não tem vergonha. Ela arregaça as mangas e sai para o campo, né? No corpo a corpo, e ela tem essa característica que é muito importante, é chegar e realmente pedir. Tem aquela frase, né? Que o não a gente já tem, então a gente está esperando. Vai atrás do sim, né? Então, vamos esperar pelo sim. E é o trabalho técnico, né? Que tem que ser extremamente respeitado. Porque ela não chegou pedindo em vão. Ela chegou com números, com dados, isso é muito importante. Pedir por pedir não é o caminho. Nós temos que chegar com dados, porque senão a gente... Projeto, né? Com o projeto, né? Isso. Senão nós vamos chegar com uma série de desejos. Não é isso que nós queremos. Nós temos que chegar, apresentar realmente os números, e qual o resultado que pretendemos ter. E isso ela fez muito bem, né? Não foi simplesmente mostrar um sonho que ela tem, né? Ela foi com uma realidade apresentada e apresentada através de números. Alexandre, e agora a volta da... Provavelmente está voltando já, não sei quando, talvez no mês que vem. Voltar o aeroporto a funcionar, sobre a administração da Infraero. Você esteve lá na cerimônia, né? Parece que você esteve lá, né? Não, no dia da cerimônia de assinatura do contrato, eu não estive. Ah, não estava não, né? Eu acompanhei pelo Divinírus. Ah, tá, muito obrigado. Mas, como é que você avalia esse retorno? É importante para a região ter essa linha direta com São Paulo? Não só São Paulo, mas outros locais do país, né? É, eu vou até justificar que no mesmo dia, né? Na assinatura do contrato da Infraero, nós tivemos uma reunião do Conselho do Consumidor. É uma coisa que eu gostaria de falar para o E. Ah, tá, meu. O quanto é importante a participação da sociedade civil organizada nos conselhos do município, né? E essa reunião do Conselho, ela já estava pré-agendada. A CDL tem uma cadeira no Conselho do Consumidor. Quem preside é o diretor do PROCON, o doutor Ulisses, que vem fazendo um trabalho também muito bacana. Nós precisamos, sim, desse conselho, a fim de que as relações entre consumidor e lojista sejam mais harmônicas possível. É isso que nós queremos. As pessoas comprarem, adquirirem os produtos que precisa e realmente ser uma troca. Pagar por aquilo que precisa e que foi até aquela loja, aquele estabelecimento comercial para adquirir. Então, nós acreditamos nisso, né? Que essa relação de consumo, ela tem que ser harmoniosa. Então, em virtude desse compromisso é que eu não estive presente, mas acompanhei, sim, né? Todo o processo e o quanto é fundamental que tenhamos mais essa porta de entrada para a nossa cidade. Chegada de pessoas e também a saída dos dinapolitanos, que seja para passear, que seja para trabalhar, mas que realmente estamos conectados com o mundo. Isso é uma tendência, aliás, isso já é uma realidade e não tem jeito de sair fora disso mais. Então, nós precisamos dos canais abertos da nossa cidade, que seja, é os modais, né? Que se chama, então nós temos que ter realmente esse fluxo aberto e que funcione. É pesaroso dizer que o aeroporto passou por tudo que passou, mas vamos reerguer, porque ficou para trás, não podemos mudar, mas vamos tocar para frente, né? E fazer realmente que esse aeroporto seja uma porta de entrada de pessoas que venham para a Dinópolis e que também está para outros destinos. A respeito disso, eu tentei uma observação a ser feita e até direcionada para o prefeito, o prefeito Galileu e a secretaria que esteja ligado a isso. Porque não basta, na realidade, a gente ter um voo, voos de outros lugares para a Dinópolis, mas que os acessos sejam melhorados, né? Nós temos um problema sério. Aquela avenida, eu não sei o nome dela, a avenida que liga lá o aeroporto ao centro, ela está em um estado decorável, assim como os outros acessos. Você entra pelo autorama, você tem problema de... Porque na realidade, não sei se você concorda, Dinópolis não comporta mais, tapa o buraco. Agora tem que fazer recapiamento, é recapiar esses locais, porque as pessoas chegam num jarro, numa coisa... Depois pegam um carro e vai eles aculejando, é um negócio complicado, precisa ser resolvido, né? Não sei se você compartilha com isso também das nossas entradas que precisam ser melhoradas. Sim. Mas vamos continuar com o nosso bate-papo, o nosso falando sério, né? Será que aquela pergunta a gente pode voltar com ela agora? Podemos. Podemos? Pode. Será que se é candidata, ela é candidata a alguma coisa? A menina, ela perguntou, já dedurei, que é a feminina, ela perguntou, né? Será que ela é candidata? Pergunte isso para ela. Então, estou perguntando. Nem só eu estou perguntando, é ela que está perguntando. Fico feliz, claro, né, do nome ter sido ventilado para um possível pleito, mas não sou candidata, não pretendo ser. Hoje eu tenho um propósito. O meu mandato no CDL é até dezembro de 2019 e quero continuar, até 2019, fazendo o trabalho que eu venho desempenhando. e todo dia eu penso assim, geral, eu quero melhorar, quero melhorar cada vez mais. O que que nós... Aí eu direciono também essa pergunta, o que que nós podemos fazer com a nossa cidade? Cada vez, se tiver mais pessoas pensando assim, acredito que nós vamos ter uma cidade bem melhor de se viver, de se morar, de empreender, de trabalhar. É mais do que um sonho, eu acredito que nós podemos construir juntos. Vem cá, o seu mandato termina em 2019, nós estamos já quase chegando lá. É, 2020 são as eleições. O que que te impede? E se houver um clamor, não, o nome da Alessandra Galvão, você não vai poder se negar também a cumprir esse pedido. Pode ser revista, não pode? Eu não digo que me impeça, mas eu tenho dois grandes motivos, que chamam Miguel e Alice, que são meus netinhos. É mesmo? E eu gostaria muito de aproveitá-los ainda mais. Então é mais questão familiar, né? Sim. Mas que bom, é bom, mas é ruim, né? Que eu também sou, eu sou seu fã. Eu fã, não quer dizer, não quer dizer que eu vá botar em você, mas que eu sou seu fã, eu sou, tá? Vamos ficar com ciúme. Que bom, povo, ciumento. É mesmo? Tem alguns que são ciumentos. Mas essa é normal, faz parte, né? Vamos ter que superar esse nível. Não, vamos, não. Talvez um divã, um Freud, um Lacan, né? Alguma coisa desse tipo. Mas a gente se agradece. Até antes de fechar, deixa eu te perguntar. Quem sabe eu não perguntei alguma coisa que você queira falar e eu não perguntei, né? Aí você vai, tá vindo pra você falar. Eu gostaria de falar, sim. Um assunto que eu vejo que cada vez mais nós devemos enraizá-lo e levar pra dentro das nossas casas. Que é a questão do volume de resíduos sólidos que nós produzimos. É o lixo nosso de cada dia. Gostaria muito, aproveitando essa amplitude do Divinilce, pra que possamos conscientizar as pessoas que lixo tem que ter um ressignificado. Transformá-lo, sim, em matéria-prima, que gera renda e gera emprego e mais. Gera inclusão, gera dignidade dos catadores que nós temos aqui em Divinópolis. convido a todos pra participar do Fórum Lixo e Cidadania. A reunião é mensal, toda quarta-feira, às duas horas da tarde. E vamos fazer parte, construir junto essa ideia de que podemos, sim, reduzir o volume de lixo que nós produzimos no nosso dia a dia. Temos um triste número que hoje é coletado quase, em média, de 150 toneladas de lixo por dia. Precisamos rever isso, porque nós estamos enviando pro nosso aterro controlado matéria-prima, voltando a dizer, que gera renda, que gera emprego e, sobretudo, gera dignidade para os nossos catadores. Alessandro, o que posso fazer é te agradecer. Muito obrigado por você ter participado do primeiro Falando Sério dos Divinílios. A gente sempre fala sério, mas agora a gente vai falar mais sério ainda. E, mas de uma forma light, de uma forma sem, sabe, sem aquela, ter formatadinho, né, que as pessoas se sintam à vontade de falar o que bem entende. O que eu estou perguntando também não pode fugir, né. Mas muito obrigado. Eu agradeço. Muito mesmo, Geraldo. Obrigado. Obrigada.